Bem-vindo ao Canal Escatológico. Desejo a todos os que assistem o canal e a todos os inscritos no canal um feliz 2017. Com muita saúde, paz, alegria e graça do Altíssimo na vida de vocês e de suas famílias. Bom, o tema hoje é Resoluções de Ano Novo. Bom, certamente você já conhece a expressão Resoluções de Ano Novo, não é verdade? É quando, no começo de um ano, de um novo ano, uma nova etapa, colocamos no papel todas as medidas que desejamos tomar para nos tornarmos uma pessoa melhor. Às vezes, até para agradarmos a Deus e obtermos o seu favor. Igual a criança que diz a Papai Noel, olha, eu fui um menino muito bonzinho, que quase nunca é verdade. Então, eu mereço ganhar um presente de Natal. Eu me comportei direitinho. Mas o Evangelho, ao contrário do que muitos pensam, não é moralidade. Não é conseguir alguma coisa por bom comportamento. Isso, no mínimo, se aproxima da escravidão. De uma certa escravidão. Em algumas listas desse tipo, muitos seguidores do Senhor Jesus, os que conhecem o Evangelho, talvez já tenham aí feito sua lista e colocado. Oh, Senhor, eu vou mais à igreja, vou dedicar mais tempo à igreja, eu não vou mentir mais, não vou mentir, eu vou lutar contra os meus vícios, eu não vou mais fumar, eu não vou beber, vou ter pensamentos puros, jogar fora os pensamentos impuros, e vou ler mais a Bíblia, vou meditar, vou ser mais cordato, vou ser um cara mais legal com aquelas pessoas chatas, da minha família, do meu trabalho, da minha escola, da universidade, não é aquele povo esquisito, né? Que a gente quer distância, não, vou me aproximar mais. E muitas outras decisões assemelhadas. Bom, mas sabemos que essas regras são inúteis, porque incapazes de produzir qualquer outra coisa, a não ser boa intenção. Quando consideramos o estado de nossa existência como resultado da queda no pecado, e se você não acredita nisso, meu caro, você faz de Deus um mentiroso. Então, quando consideramos esse estado, nós vimos que tudo foi corrompido por nossos pais, Adão e Eva, porque eles escolheram, eles decidiram seguir suas vidas à parte do governo de Deus. A partir daí, tudo degringolou. Então, muitas pessoas se dizem ateias em tese, né? Porque, na verdade, elas não desejam o governo de Deus em suas vidas. Porque isso é incômodo, né? Nós não podemos viver do modo como o nosso coração pecaminoso deseja, né? Sem nenhuma rédea, sem nenhuma marra, né? Bom, então, a natureza, após a queda do homem no pecado, a natureza não funciona mais em nosso favor como deveria, né? Desde como a concepção original de Deus no Jardim do Éden, né? Então, hoje estamos sujeitos a desastres por meio de tempestades, terremotos, furacões, né? Há pragas, doenças, escassez, privação, fome. E tudo isso torna a nossa vida muito mais difícil. E nos nossos relacionamentos, o pecado também ingressou. E eles estão corrompidos de tal maneira que a gente vê todo dia, né? A opressão do homem pelo homem, as guerras, a ganância exacerbada, a corrupção que campeia em nosso país, a inveja, o ódio, o assassinato. E nossos relacionamentos estão confusos, os casamentos, famílias, amizades. Todos os relacionamentos sofrem por causa da queda no pecado. E certamente cometemos todo tipo de transgressão uns contra os outros. E como nos vemos a nós mesmos? Uma guerra acontece dentro de nós. Desejos pelo bem, mas também pelo mal. Mentimos para nós mesmos quanto ao nosso verdadeiro valor. Às vezes pensamos alto demais ou baixo demais a respeito de nós mesmos, ao invés de nos vermos como criados à imagem e semelhança de Deus. Podemos ser cheios de tristeza, lamentação, lágrimas e dores excruciantes de feridas emocionais mal curadas. E por estarmos avariados no nosso discernimento do bem e do mal, somos suscetíveis a cair nos esquemas do inimigo de nossas almas. Há males na terra que não podem ser explicados meramente pelo agir humano. Não é verdade? É só ver aí a retrospectiva, para ver quantas atrocidades o homem comete contra o seu semelhante. E isso vai além da natureza humana pecaminosa. Umas coisas assim que... terríveis. Por quê? Porque o diabo é um ser real e usa seu poder maligno para fomentar nossos pecados contra nós. Na verdade, a fonte de todo o nosso problema é que nosso coração está agora envenenado contra o nosso Deus. Meu coração quer seguir seu próprio caminho e não pode suportar ter Deus em autoridade sobre minha vida. Por isso, meras resoluções de ano novo são inúteis. precisamos, neste novo ano e em todos os dias, de todos os anos que virão, buscarmos um relacionamento com Jesus. Porque este é o Evangelho. Essa é a bem-aventurança. Quando você percebe o preço que custou a sua salvação, meu amigo, você pode ver a si mesmo como tremendamente falido. Não por causa do que o pecado lhe custa na sua vida, mas sim por causa do que ele custou ao seu Pai Celestial. Busque a Jesus e você achará a mansidão. Pois quem pode se achar superior aos pés da cruz, onde o Deus feito carne ali se humilhou? Busque a Jesus e você encontrará a justiça. Pois a perfeita retidão de Cristo é dada a você como um dom pela fé. Busque a Jesus e você aprenderá a misericórdia. Pois quem mais precisa de misericórdia é a pessoa que você vê no espelho todos os dias. Não é verdade? Busque a Jesus e você aprenderá a ter paz, porque ele é o príncipe da paz. Busque a Jesus e você vai suportar com alegria ao ser reprovado por causa do nome dele, uma vez que o nome de Jesus é uma ofensa ao sistema antideus promovido pelo mundo. Não busque as bem-aventuranças e nem elabore longas resoluções de ano novo ou transforme as bem-aventuranças em ensino moralista. Busque a Jesus, o único que incorpora as bem-aventuranças, porque religião e moralidade transformam o Evangelho em um mero sistema de realizações. Faça isto e você viverá. Jesus já fez tudo. Descanse nele. Então deixo aqui um trecho da epístola de Tito, no capítulo 3, onde Paulo fala, Por que também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus já fez tudo. Descanse nele. E tenha um feliz 2017.